...presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa. A presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. A senhora Neves, encaminhada pelo... Fale com as comissões, solicitando informações sobre a previsão de pagamento da poupança jovem. Moção de apelo no número 137-217 da Câmara Municipal de Mauá ao presidente da República para que reveja a decisão de cortes dos recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicação e Ofícios. Do senhor Fernando Cabral, prefeito municipal de Bom Despacho, encaminhando denúncia ao Programa Estadual de Transporte Escolar em virtude de inadimplência do Estado. Da senhora Michele Abreu Arroi, presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3.675, barra 2017, de aprovado em 30 de novembro de 2017. Do senhor Márcio Rosa Portes, secretário de Ensino Superior da Secretaria de Estado, adjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, prestando informações relativas ao requerimento número 6.100, barra 2016. do senhor Hércules Macedo, chefe do gabinete da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 6.124, barra 2016. Do senhor Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal da Câmara dos Deputados, prestando informações relativas ao requerimento número 8.349, barra 2017. da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.163, 9.164, 9.167, 9.447, 9.450 e 9.732, barra 2017. Ofício do senhor John Moraes, júnior, reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.448, barra 2017. Passa-se a primeira fase de discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Parecer sobre projeto de lei número 1476, no segundo turno, institui o programa de paz na escola e nas outras providências do deputado Carlos Pimenta. Na qualidade de relatora da matéria, passo a leitura do meu parecer. Relatório de autoria do deputado Carlos Pimenta, projeto de lei número 1476, institui o programa de paz na escola e nas outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com as emendas número 1 a 4, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 6, do regimento interno. Por guardar em semelhança de conteúdo, com a proposta em análise, foram a ela anexados, nos termos do parágrafo 2, do artigo 173 do regimento interno, projeto de lei número 1779, barra 2015, de autoria do deputado Noraldino Júnior, e o projeto de lei número 2346, barra 2015, de autoria do deputado Fred Costa. Conforme determina o parágrafo 1, do artigo 179 do regimento interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Na forma do vencido em primeiro turno, a proposição em análise institui a política estadual de promoção da paz escolar no âmbito de estabelecimento do ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A proposição foi aprimorada pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que resgatou as contribuições advindas da tramitação do projeto 799, barra 2011. Por sua vez, a Comissão de Educação promoveu necessárias adequações ao substitutivo número 1, apresentando as emendas número 1 a 4. No reexame da matéria em segundo turno, julgamos com tempestivo propor, por meio da apresentação do substitutivo número 1, diversas adequações de ordem redacional ao texto do vencido, com a finalidade de conferir maior clareza à proposição. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1476, barra 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Para discutir, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei número 1272, barra 2015, primeiro turno, altera a lei número 15476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Ausente o relator, avoca a relatoria para emitir o parecer. De autoria do deputado João Alberto, o projeto de lei 1272, barra 2015, altera a lei número 15476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A proposição é análise com o objetivo de alterar a lei que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Na forma apresentada, o conteúdo de educação para as águas passa a integrar o rol de conteúdos relativos à cidadania a serem ministrados de forma interdisciplinar no currículo das escolas de ensino fundamental e médio de entregantes do sistema estadual de educação. Nosso entendimento se fundamenta nos atos normativos emanados pelo Conselho Nacional de Educação, cujas atribuições incluem a análise de questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica. O órgão já se posicionou ao contrário à inclusão de disciplinas nos currículos por meio de iniciativa parlamentar, por meio dos pareceres CNE, barra CEB 24, barra 2002 e CNE, barra CEB 22, barra 2003, esclarecendo que o Poder Legislativo não integra o sistema de ensino brasileiro, cabendo unicamente a este último, seja federal, estadual ou municipal, a competência para legislar sobre currículo. A inclusão de qualquer conteúdo em currículo escolar por meio de lei de iniciativa parlamentar já é por si só questionável. Ainda mais questionável seria a inclusão do conteúdo da educação para as águas, uma vez que o tema se insere na área de educação ambiental, já disciplinada na Lei Federal 9.795, de 27 de 4 de 1999, na Lei Estadual 15.441, de 11 de 1 de 2005. Ambas determinam que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação e será desenvolvida de forma articulada com os demais conteúdos em todos os níveis e modalidades do processo educativo, de caráter formal e não formal. Não vemos, portanto, maneira de acatar a proposição em contento, em comento. Em face do exposto, somos pela rejeição do projeto de lei nº 1.272, barra 2005. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, o parecer. Senhor deputado e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase de discussão em votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 9.874, barra 2017, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com os corpos docentes e discentes da Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva pelos projetos apresentados e premiados em feira de iniciação científica do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.121, barra 2018, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Antônio Viegas de Carvalho Ruas pela autoria e coordenação do projeto, que resultou na criação do espaço de formação e treinamento destinado a capacitações e treinamentos técnicos e pedagógicos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei nº 4.871, barra 2017, do deputado Sargento Rodrigues, 3.604, barra 2016, do deputado Desauro Calais e 4.430, barra 2017, do deputado Rogério Correia. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano da Silveira, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Colégio Tiradentes da Polícia Militar pelo brilhante desempenho de seus alunos e alunas na 13ª Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, em que requer voto de congratulações com o presídio de Andrelândia pelo seu projeto de remissão de pena por leitura, desenvolvido para auxiliar na ressocialização dos presos. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presídio de Andrelândia. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Douglas Melo, em que solicita, nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, em Belo Horizonte, pedido de providências para concessão de vale-transporte aos professores da rede pública que ministram aulas na zona rural. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita, nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno, encaminhado à governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam cumpridos de imediato os compromissos firmados com os professores da Universidade Estadual de Montes Claros, de modo a cessar a greve anunciada. Requer ainda, sejam destinados recursos necessários à reforma e manutenção dos Centros de Ciências Biológicas de Saúde, CCBS, da citada instituição. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Rebeiro Silva, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência dos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater as razões do atraso no repasse de recursos para pesquisas científicas pelo Estado, aos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMI. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados. Gil Pereira, Gustavo Valadares, Dalmo Ribeiro Silva e Ione Pinheiro. Os deputados que este subscrevem, na forma regimental, requerem, vossa excelência, a realização de reunião conjunta desta comissão com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em data a ser agendada, para, em audiência pública, ouvirem os representantes dos corpos docentes e discentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, a respeito das dificuldades enfrentadas pelas instituições em decorrência da escassez de recursos financeiros e da necessidade urgente de reestruturação do plano de carreira dos seus servidores. Requer ainda, sejam convidados as personalidades abaixo listadas. Eu vou encaminhar as pessoas que serão convidadas aqui para a comissão. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhores e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, os dois, o 901, aí pediu só para retirar de pauta. Requerimento do deputado Fabiano Tolentino. Requer audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a situação dos servidores de Estado da UENG. Visando encontrar solução para professores, funcionários permaneçam em seu cargo, garantindo a continuidade dos projetos existentes na universidade, para tanto... Segue lista em anexo. Senhoras e deputados, senhores e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Marília Campos, requer seja realizada audiência pública para debater a situação dos processos seletivos, o concurso público dos professores, do corpo docente, designados nas unidades da UENG. Senhoras e deputados, senhores e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro para que eu faça a leitura de requerimentos de minha autoria. Para a deputada Celisa, fazer a leitura dos devidos requerimentos. A deputada que este subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as ações e medidas executadas a fim das propostas aprovadas no Fórum Técnico de Segurança nas Escolas por uma cultura da paz, ocorrida em 2011 nesta Casa Legislativa. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que este subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizado debate público para discutir a temática da segurança nas escolas. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Só esclarecendo que esses requerimentos, os dois requerimentos aprovados, são também de autoria do deputado Celindo Citrocel e Tadeu Leite. Eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Evaristo, minha amiga Eugenia, a dona Maria. Obrigada por vocês estarem aqui participando. Boa tarde a todos. Devolvo a palavra à nossa presidenta. Senhora presidente. Espera aí que eu tenho um perigo. Espera aí, tem. Não, tá. O requerimento da deputada Ione Pinheiro que solicita nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedir de informações sobre o valor gasto na confecção de um milhão de kits escolares distribuídos em 2017 e 2018 aos alunos da rede estadual de ensino. Em votação, o requerimento... Aprova. Senhoras e deputadas, o senhor deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Uma parte... Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde. Em respeito mesmo a esse requerimento, presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de repassar à senhora um kit escolar, que eu acho que hoje, como dizem, é uma vergonha. É uma verdadeira vergonha o que você está fazendo com os nossos alunos. Nós já tivemos um ano escolar, gente, que já começou, como fala, começou mal, sem realmente respeito aos nossos professores e aos nossos alunos. Primeiro que nós estamos vendo um governo que não tem cumprido com a educação. Um governo que tem a coragem de colocar no papel que toda criança, todo mundo tem direito à educação de qualidade, que esta é a prioridade em Minas Gerais. Será que é prioridade mesmo em Minas Gerais educação quando nós vemos um kit com dois cadernos, um pequeno mapa e um caderno de desenho? Eu acho que isso é uma falta de respeito com as famílias mineiras, com os nossos professores e, principalmente, com nossos alunos. Não podemos deixar aqui de registrar este momento, nossa presidenta, que as escolas começaram o ano letivo faltando cadeiras escolares. Será que está mesmo esse governo preocupado com a educação em Minas Gerais? Olhe o que fizeram com os professores. Não pagam o reajuste dos professores. E ainda começaram o ano letivo dia 19 de fevereiro. Gente, isso é uma falta de respeito com os professores que perderam, como dizem, a chance de serem contratados. Olhe a crise financeira nessas famílias, nesses profissionais. E, além do quê, olhe a falta de respeito com os nossos alunos. Acho que hoje gostaria de passar à nossa presidente Selis para conhecimento dessa comissão, o que realmente este governo tem feito com a educação. Aqui, deputada Selis, para conhecimento de toda a nossa comissão, o kit que está sendo entregue, um milhão, um milhão de kit escolar que estão sendo entregues nas nossas escolas. Então, eu gostaria que esse requerimento, nós já tínhamos feito um requerimento em novembro, já solicitando informações, não tivemos nenhuma resposta. Então, estou entrando agora com um novo requerimento, porque acho que é uma questão de respeito com os nossos alunos, com a educação de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, deputada Ione, recebemos o kit, vamos fazer a nossa análise sobre a situação. E agora, com a palavra, o deputado Gil Pereira. Eu agradeço, deputada Selis, e eu gostaria, já que não pôde marcar para o dia 7, esse encontro da UENG e da Unimontes, com os professores, com os reitores, com os estudantes, eu gostaria que a vossa excelência pudesse ver uma agenda logo depois do dia 7, para que a comissão de educação, juntamente com a comissão de direito regional, pudesse reunir as duas comissões e para debater, para trazer a solução desses três itens que foram pactuados entre as universidades e entre o governo do Estado. Nós queremos somente a resolução, o professor universitário ganhando 853 reais, isso é um absurdo, e outros compromissos que o governo fez, assinou e não está cumprindo. E a universidade, infelizmente, vai entrar de greve novamente ao Unimontes e ao UENG também. Então, não podemos deixar os nossos alunos, lá no Unimontes, são mais de 7 mil alunos parados, isso é muito ruim para a nossa região, já que a Unimontes é a nossa mola propulsora de desenvolvimento regional, não só do Norte de Minas, mas do Jequitonha, do Noroeste, enfim, uma parte importante do nosso Estado. Muito obrigado à senhora pela atenção. Nós hoje tivemos a oportunidade de participar com o deputado Gil Pereira, de um pré-encontro, estamos sabendo da necessidade urgente dessa audiência, a necessidade de ouvir, para evitarmos consequências mais sérias, e vamos agendar, sim, o mais rápido possível, com certeza, essa reunião. Eu agradeço e quero registrar também que a deputada Celise assinou, a deputada Ione assinou, todos os deputados, eu acho que vão assinar, que é uma carta compromisso com o Unimontes, ela é uma carta, uma frente parlamentar em defesa da nossa universidade. Porque a nossa universidade, como já falei, é a mola propulsora de desenvolvimento, tem ajudado historicamente a nossa região, e eu tenho certeza que, sem ela, a nossa região estaria em uma situação muito difícil. Então, a frente parlamentar em defesa da Unimontes é muito importante, eu tenho certeza que os 77 deputados vão assinar, e nós vamos cobrar do governo do Estado esses compromissos assinados e não cumpridos. Obrigado, presidente. Indago a senhora deputada, o senhor deputado, se ainda há alguma colocação a ser feita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoco o momento para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.